Salve, salve galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai mostrar pra vocês como que ficou o Estúdio Cazulo depois da nossa reforma, que vocês viram no vídeo anterior. Então vamos começar mostrando pra vocês aí, a frente do estúdio, como que ficou depois sem aquele entulhão que tinha ali, aquelas coisas ali. Agora, sem mais delongas, vamos pra dentro do estúdio, mostrar pra vocês aí. Aqui, a entrada e a nossa recepção. Então, depois de muitos dias de trabalho aqui, a gente ficou fazendo a reforma basicamente durante dois meses. Foram um mês, realmente todos os dias, que a gente parou com todas as nossas outras atividades, só pra focar aqui na reforma do estúdio. E esse aqui é o resultado que a gente teve da recepção. Agora, como vocês viram antes, aqui ficam nossos estúdios, né? Então eu vou mostrar pra vocês primeiro o meu estúdio de produção musical. Agora lá. Hoje eu não vou falar tanto aqui sobre como que foi a construção, parte por parte do estúdio. Vou fazer um outro vídeo mostrando isso, como que a gente construiu as paredes, a porta aqui também, que ela é bem grossa. E hoje a gente vai focar mais em como que realmente ficou o resultado final da construção. Esse aqui é o estúdio do Dudu, onde a gente faz tatuagem aqui. E esse aqui foi o resultado final, depois de muito tempo dedicado aqui. Não menos importante, agora eu vou mostrar pra vocês onde ficou a nossa cozinha. E é aqui que a gente passa boa parte do nosso tempo. Os delicianos. E também, né, não pouco importante, mas essa é a nossa grande mesa de alimentação, onde todos os artistas... Viram campeões depois de comer. É, e saem desse momento aqui prontos para fazer o melhor take da vida deles. E por último, o nosso jardim. Vou confessar que aqui foi onde a gente colocou menos energia, porque, né, a prioridade era o estúdio, mas logo logo isso aqui vai estabelecer. Vai sair um posto ali, como vocês podem... Um posto dos desejos. A gente vai colocar as músicas ali e elas vão sair hits. Enfim, rapaziada, esse aqui é o estúdio Cazulo pronto, depois de muito tempo de reforma. Espero que vocês tenham gostado aí do resultado final. E é isso. Deixa aquele like e aquele abraço. Falou!